E ainda por cima não gosta de horário, é futebol, fraisal, só bem de carnaval, dimensão principal, que trabalho tá legal, mas ele não se toque, não tá nem aí. Bem-vindos, nós somos a Banda Boama! Aqui você vai assistir clipes, bastidores e tudo que você quiser. Ative o sininho de notificação, ó, dê um joinha e se inscreve no canal. 10 curiosidades sobre a Banda Boama! Curiosidade número 1, nós tivemos uma música na trilha sonora de Malhação, P.H. Lé! Curiosidade número 2, nós tocamos no Brasil é Deus! Não se desespere com o fato, tudo é normal. Curiosidade número 3, a minha filha Júlia participou da gravação de Vou Desligar. Ela é do tipo de garota, não se desespere com o fato, tudo é normal. Curiosidade número 4, nosso amigo Ives, que é autista, interagiu com a Banda do Palmeiras. Curiosidade número 5, todos nós temos uma carreira paralela à Banda. E eu tenho uma loja com o meu irmão, eu sou o Barbeiro, que eu trabalho em Maona. E eu sou o vendedor do instrumento. Curiosidade número 6, o rei Roberto Carlos liberou uma música chamada Lady Laura, para que a gente pudesse regravar. Curiosidade número 7, nós gravamos o clipe da música Me Fale, do primeiro disco em Nova York. Me Fale, me Fale, tudo o que eu quero saber. Me Fale, me Fale, não posso ficar sem você. Curiosidade número 8, apesar de eu ter 23 anos, o Mova fez 20 anos de carreira. Curiosidade número 9, nós acabamos de construir nosso próprio disco em Nova York. Curiosidade número 10, a Banda tem um som tão variado que foi batizada de Mova. Curiosidade número 10, a Banda tem um som tão variado que foi batizada de Mova. Curiosidade número 9, ela é do tipo de garota que só pode ser problema. Ela tem o controle e manipula o meu sistema.